Meu nome é Sueli, moro aqui em Jandai do Sul, no Paraná, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção. Porque um Brasil sem corrupção vai sobrar dinheiro para investir na educação, na moradia, na segurança e principalmente na saúde do nosso povo. Porque olha o exemplo desse UPA, construído aqui, próximo à linha férrea. Então pararam a construção porque falou que é proibido, não tem condições, próximo à linha férrea. Mas será que não viram isso antes de construir esse UPA? Isso aqui é dinheiro público, dinheiro nosso que foi investido. E essa construção aqui, dinheiro que está abandonado, dinheiro que foi aplicado em vão. Então essas coisas que não podem acontecer, isso aqui vem de gestão, foi construído na outra gestão passada. Então essas coisas que não podem acontecer, nosso dinheiro tem que ser aplicado em coisas sérias, em coisas que realmente vão beneficiar a população e não apenas alguns. Agora ficou essa mega construção aqui parada à toa e o dinheiro público, né? O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção.